Música Uma cena que até pouco tempo não podia ser vista na Universidade Federal de Alagoas. Uma aula de mestrado em Letras e Linguística com tradução para a Língua Brasileira de Sinais. O curso de Libras começou aqui como parte do curso da Faculdade de Letras há uns 3 anos. E evidentemente quando esses alunos vão se formando eles precisam, vão continuar o curso. Então foi um pedido do curso de Libras que o programa de pós-graduação pensasse em maneiras de incluir esses alunos surdos no programa para fazer mestrado e doutorado. Ao todo são 4 alunos surdos regulares no curso de mestrado. Dois baianos, uma paraibana e uma alagoana. A Anne Carine. Ela é a primeira aluna surda do estado a fazer um curso de mestrado em Letras. Através de muito esforço também, muito incentivo, estou aqui. E assim, muitos surdos aqui fizeram a prova. Acho que acredito que 10, mas só eu passei. Então assim, uma satisfação imensa. Os intérpretes que atuam durante as aulas do mestrado são fundamentais para que os alunos surdos acompanhem a exposição do professor. Houve uma paralisação dos técnicos aqui e a gente ficou sem intérprete. A gente ficou muito preocupado porque a gente não sabia como é que ia ser a aula. Porque realmente é difícil acompanhar o professor sem a presença do intérprete. Para o professor Jair Silva, as aulas adaptadas no mestrado são uma grande conquista para a língua brasileira de sinais. A valorização dessa língua, de difusão dessa língua, em termos de pesquisa, por exemplo, então o aluno está no mestrado necessariamente, ele precisa desenvolver uma pesquisa nessa área, então a gente vai consolidando essa área dentro do estado de Alagoas. Legenda Adriana Zanotto